O que você acha de aprender ferramentas da qualidade que possam te ajudar a resolver problemas pessoais e profissionais? Você animou com a ideia? Então vem comigo conferir a aula de hoje. Olá estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Juliana Carra do curso técnico de administração e hoje nós vamos falar sobre os assuntos da terceira unidade da disciplina de gestão da qualidade. Antes de começarmos o assunto da aula de hoje, eu te convido a refletir sobre a seguinte frase, preste atenção aí na tela. Cada dia um novo aprendizado, é assim que a gente cresce. O que é que eu quero que você absorva dessa frase? Que os pequenos aprendizados que nós temos diariamente são os que nos impulsionam a crescer, tanto como pessoa como profissionalmente. Então o fato de você estar aqui assistindo essa videoaula, já está contribuindo para o seu crescimento profissional. E também você vai estar mais perto de conseguir concluir seu curso. Dito isso, vamos ver o que será abordado na aula de hoje? Você já deve ter notado que essa terceira unidade tratou de várias ferramentas da qualidade. Mas o nosso foco de hoje será na ferramenta 5W2H, folha de verificação ou checklist e a matriz Google. O 5W2H é uma ferramenta que ajuda bastante a construir um plano de ação para resolver um problema específico. Ela pode ser usada tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Aí você pode me perguntar, como assim professora? É o seguinte, imagina que você quer fazer uma viagem, quer juntar dinheiro para fazer uma viagem. O 5W2H pode te ajudar a montar um plano de ação para que você consiga alcançar esse objetivo. Do mesmo modo, se você pretende aumentar as vendas da empresa, você também pode estar usando essa ferramenta para montar um plano de ação para que você possa alcançar esse objetivo também. E por que o nome 5W2H? Porque a ferramenta, ela leva em consideração os 5Ws, que são 5 palavras em inglês que começam com a letra W e o 2H, duas palavras em inglês que começam com o H. O primeiro W é o O. Traduzido para português fica o Q. E o que quer dizer isso? Que você precisa descrever aí do lado o que vai ser realizado. O N quer dizer quando. Quando essa ação será realizada? Eu preciso ter a data, eu preciso saber o período. O I, por quê? Por que isso será realizado? Qual é o motivo? O E, onde? Onde essa ação vai ser desenvolvida? Vai ser desenvolvida dentro da empresa? Fora da instituição? Eu preciso ter isso detalhado. O Who refere-se a quem? Quem será o responsável por executar isso? Vai ser uma pessoa? Vai ser duas? É importante deixar claro. How, que é o como. Como será realizada essa ação? Como ela será feita? Isso precisa estar detalhado. E o HowMate é o quanto. Quanto vai custar para a instituição realizar essa atividade? Mas, claro, não podemos ficar só na teoria. Vou te mostrar agora um exemplo de aplicação da ferramenta. Nesse exemplo que eu vou te dar, A instituição está enfrentando um problema que é os funcionários estão gastando de maneira indevida os recursos empresariais. Então, está tendo muito refumo, muito desperdício. E aí, se resolveu montar um plano de ação para solucionar esse problema. Então, vamos observar aí na tela o preenchimento da ferramenta. Então, o que será feito? Vai ser feita uma capacitação sobre o consumo consciente de recurso para os funcionários desta instituição. Quando? Todas as sextas-feiras, durante o mês de outubro de 2023. Por que isso vai ser feito? Como eu já tinha adiantado para vocês, com o intuito de reduzir os gastos necessários dos recursos da instituição e também contribuir para a melhoria da responsabilidade socioambiental das instituições, da empresa. Onde? No auditório da empresa. Aí você poderia pensar, Ah, professora, mas eu poderia estar fazendo essa capacitação para os meus funcionários fora da empresa? Poderia. Se isso acontecesse, você colocaria o local onde ela seria realizada. Seguindo a ferramenta, a gente chega no RUCA, o quem? Quem realizará? Vai ser Jonas e Ana Carla. Aqui é o seguinte, você poderia colocar, além dos nomes das pessoas que vão realizar essa atividade, colocar também o cargo. Isso facilitaria bastante. O RUCA, o como? É o detalhe dessa capacitação. A capacitação, ela será presencial. Haverá quatro turmas. Cada turma vai ter 35 pessoas. Vai ser realizado no período da tarde. Todas as sextas, como a gente viu, no mês de outubro de 2023. E o cronograma detalhado dos assuntos da capacitação vai ser enviado para o e-mail dos colaboradores. Quanto isso vai custar? Foi feito um cálculo e chegou o valor de R$ 1.000. Aqui nesse quanto, você poderia detalhar os gastos, tá? Ou fazer esses cálculos em uma folha à parte e colocar apenas um valor final. Viu como é fácil? É uma ferramenta super versátil que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos ver a segunda ferramenta agora? Essa ferramenta é a queridinha do Brasil, tá? Folha de verificação ou checklist. Quem aqui nunca fez aquela lista de supermercado? Ou a lista de roupinhas para comprar depois? Muito normal isso acontecer, né? Pois é, eu também sempre faço isso. E isso é um exemplo de checklist, tá? O checklist, ele geralmente é utilizado para verificar dados de não conformidade de um bem ou serviço. Quando a gente está falando aí de empresa. E o importante é que você adapte esse modelo de checklist à sua realidade, se você for usar para fins pessoais, ou a realidade da instituição, se você for utilizar dentro da empresa. Então, existem inúmeros modelos, tá? A grande questão, como eu mencionei, é a gente adaptar a nossa realidade. Vamos ver um exemplo agora? Esse exemplo que eu estou mostrando para você é de um checklist, tá? De uma fábrica de produção de tortas. O processo analisado vai ser a produção de tortas. A quantidade de fábrica, de... Perdão. A quantidade fabricada por dia é de mil unidades. E a amostra verificada de 10% que corresponde a 100 unidades. Ou seja, das mil unidades produzidas diariamente, o funcionário vai fazer o checklist de apenas 100. Dessas 100, ele vai verificar se algumas falhas vão estar acontecendo nela. Mas seguindo aqui, a data de verificação foi do dia 15 de outubro de 2023. E a frequência da checagem é diária. Ou seja, esse checklist precisa ser realizado todos os dias. Vamos agora observar as falhas que estão nesse checklist. Massa pesada, recheio pouco cremoso, pouca cobertura, sabor excessivamente doce e sabor artificial. Esses são os itens que estão na primeira coluna do nosso checklist. A segunda coluna vai estar demonstrando a frequência com a qual essas falhas foram identificadas. E a terceira coluna, a soma, quantas vezes elas aconteceram. Então, só de olhar para esse checklist, a gente já consegue perceber quais são as falhas que estão acontecendo com maior frequência. Que no caso do exemplo, é a massa pesada, o sabor artificial e pouca cobertura. Então, isso já daria respaldo aos gestores para pensar em formas de elaborar um plano de ação que possa estar reduzindo essas falhas. E agora, chegou a hora de falarmos da nossa última ferramenta, que é a matriz GULT. A matriz GULT, ela também pode ser chamada de matriz de prioridades. Por quê? Porque é uma matriz que serve para priorizar problemas. Então, imagina que você está em casa ou na empresa, cheia de problemas para resolver. O que é que você faz? Sente e chora? Não! Você aplica uma matriz GULT. Tá? Então, essa matriz, ela serve para ordenar os problemas segundo a gravidade, urgência e tendência. E ela leva em consideração a atribuição de uma nota que vai de 1 a 5. A gravidade, ela refere-se ao quão grave é essa falha, tá? Então, se você atribui a nota 1, essa falha não tem gravidade nenhuma. Se você atribui a nota 5, opa, é uma falha extremamente grave. Já a urgência, ela refere-se ao tempo. Essa falha, ela precisa ser resolvida imediatamente ou eu posso esperar um pouco mais para resolver essa falha? Então, se você atribuir a nota 1, quer dizer que você pode esperar. Se você atribuir a nota 5, quer dizer que esse problema, ele tem que ser resolvido imediatamente. Já o índice de tendência, ele está relacionado com a tendência dessa falha piorar com o passar do tempo. Ou seja, se você não resolver essa falha hoje, ela vai aumentar com o passar do tempo? Ela vai ficar maior? Ela vai dar mais prejuízo? Sim ou não? Isso precisa ser considerado. Se essa falha não muda nada, você pode atribuir a nota 1, tá? Se ela for piorar muito com o passar do tempo, a nota atribuída será 5. Lembrando que, de acordo com a literatura que você usar, com o autor que você usar, a descrição dessa tabela, ela pode mudar um pouco, tá? Mas o raciocínio é exatamente esse que eu estou te apresentando. Para não perder o hábito, vamos de exemplo, não é mesmo? Então, observa aí a tela. A gente tem a matriz GULT, a primeira coluna da matriz são os problemas, tá? Que é atraso na entrega, capacitação da equipe de vendas, como o caso é falta de capacitação, defeito na produção da embalagem e aumento no consumo de água. Para cada um desses problemas, no nosso exemplo, foi atribuído as notas do índice de gravidade, urgência e tendência. Então, para o atraso na entrega, a gravidade ficou com 4, urgência ficou com 4 e a tendência ficou com 3. Aí você pode estar me perguntando, tudo bem, professora, já preenchi, mas e agora? Como é que eu vou saber qual problema eu devo priorizar? Você vai calcular o grau crítico desse problema, tá? E como é que a gente faz isso? Através da multiplicação. Você vai multiplicar cada um dos índices. Então, vai multiplicar aí na coluna referente, na linha, na verdade, referente ao atraso da entrega. 4 vezes 4, que dá 16. 16 vezes 3, que dá 48. Então, o grau crítico dessa falha vai ser 48. Já a segunda falha, vamos multiplicar os índices. Novamente. 3 vezes 3, dá 9. 9 vezes 1, dá 9. Segunda falha, tá com o grau crítico, 9. Terceira falha, veja o raciocínio. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Quarta falha, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Agora que a gente tem o grau crítico, nós podemos analisar quais problemas devem ser resolvidos primeiro. Todos vão ser resolvidos. Mas a gente vai ter que ver aqui qual exige nossa atenção imediatamente. Então, após aplicar a matriz GUT e chegar a esses resultados, a gente pode observar que o problema que exige a minha atenção neste exato momento é o defeito na produção da embalagem. Porque ele ficou com o grau crítico, 125. O segundo seria o atraso na entrega. O terceiro, o aumento do consumo de água. E o quarto, a capacitação da equipe de vendas. E aí estudante, o que é que você achou? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, pode falar lá no AVA, tá? No ambiente virtual de aprendizagem, que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Não deixe de realizar a aula de atividade, atividade semanal. E também não deixe de conferir o e-book. É muito importante para a sua aprendizagem. Conto com a sua participação. Agradeço a sua atenção. E até a próxima. Agradeço a sua participação.